Pela primeira vez em três anos, desde 2018, o preço médio do barril de petróleo Brent voltou a atingir a cifra dos 80 dólares. Analistas do mercado asseguram que a combinação de vários fatores, como a crise energética na Europa, América e Ásia, a abertura explosiva da atividade econômica no mundo de uma forma geral, com sinal positivo do funcionamento das vacinas contra a Covid-19 e o furacão Ida nos Estados Unidos elevaram os níveis do preço do barril no mercado internacional. O principal foi o furacão Ida nos Estados Unidos, que colocou mais de 30 milhões de barris de petróleo daquela região em offline e isso resultou numa deficiência no fornecimento de petróleo de mais 4 milhões de barris de petróleo dia, ou seja, o mundo deixou de oferecer ao mercado menos 4 milhões de barris de petróleo dia e isso teve um impacto direto no preço do barril de petróleo e levou o petróleo a 80 dólares por cada barril nessa semana. Por outro lado, a desaceleração dos investimentos na exploração de novos campos petrolíferos, tal como acontece em Angola, por exemplo, que já se arrasta desde 2019, tem causado uma queda de produção em muitos países, incluindo em alguns membros da OPEP, aumentando assim a demanda por procura de petróleo, como analisa o especialista em petróleo e gás, Vanderlei Quingongo. Ao aumentar a demanda e a oferta, há um desfaziamento de mais de 1,3 milhões de barris de petróleo dia, o que vai fazer com que o preço esteja sempre alto até o final do ano, independentemente da posição da OPEP, que também vai ter uma reunião no dia 4 de outubro, que espera-se que vai manter o nível de aumento da produção de apenas 400 mil barris de petróleo dia. A Angola, que tem atualmente uma produção petrolífera abaixo dos 1,8 milhões de barris por dia, que produzia até 2008, deverá esperar com esta subida dos preços por um diferencial de 5 mil milhões de dólares e uma arrecadação de receitas líquidas na ordem dos 10 mil milhões de dólares, segundo Vanderlei Quingongo. Previu-se um preço de apenas 39 dólares no Orçamento Geral do Estado e uma produção de 1 milhão e 200 mil barris de petróleo dia, um bocadinho acima. Hoje nós estamos a ter uma produção média anual de 1 milhão e 190 mil barris de petróleo dia, o que faz com que nós tenhamos uma perda de 6 milhões de dólares dia, mas o facto é que nós vamos ter uma almofada muito excessiva de 5 mil milhões de dólares e receitas líquidas no cofre do Estado de 10 mil milhões de dólares para o ano 2021. E as últimas almofadas que nós tivemos desde 2017 têm sido usadas para pagar a dívida. Nós estamos num cenário em que nós mudamos a gestão, um modelo de gestão do setor em que nós colocamos a Sonangol como uma companhia exploradora de petróleo. Conseguimos ver no relatório de contas que teve prejuízos avultados. O que nós precisamos é reinvestir no setor, o setor precisa de reinvestimento para poder gerar mais receitas. Estes prejuízos que a Sonangol tiveram não são prejuízos ligados à atividade petrolífera, são outras atividades que a Sonangol tem, uma vez que a atividade de exploração e produção de petróleo da Sonangol é muito reduzida. Nós podemos aproveitar parte dessas receitas para investir na atividade exploratória, para gerar mais receita e evitar esses prejuízos que a Sonangol tem e garantir maior liquidez futuro na nossa economia e também o próprio diferencial do preço do petróleo pode ser usado em momentos oportunos para criar estabilização macroeconômica para a própria economia angolana. Apesar do barril estar a fazer agora uma correção em baixa, atualmente nos 78 dólares, o analista acredita que até final deste ano o preço irá manter-se estável em níveis acima dos 70 dólares e irá atingir em 2022 a fasquia dos 140 dólares por barril.